Olá, seja bem-vindo ao canal Carsug. Eu sou a Cláudia Carsug e hoje eu vou mostrar o novo lançamento da Ford para vocês, a Ford Territory. Se você é fã de carro como eu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curte, comente e compartilhe. Este é o novo SUV médio da Ford, o Ford Territory. Ele está posicionado entre o EcoSport e o Ford Edge. A Ford andou na América do Sul mais de 103 mil quilômetros para validar esse carro. Então ele passou por todas as condições de calor, de frio, de asfalto, de terra, de tudo, para que ele pudesse ser lançado aqui no Brasil. Os principais concorrentes dele são o Jeep Compass e a Volkswagen Tiguan. Vamos dar uma olhadinha nele no que ele oferece. Ele vem com faróis em LED. Aqui a assinatura diurna também em LED. Faróis de neblina posicionados aqui embaixo. Grade em formato colmeia em black piano. Aqui este acabamento, o para-choque em plástico, essa parte aqui embaixo, com este acabamento também em plástico, mas pintado nessa cor. Aqui na frente a gente tem ainda sensores nesse para-choque, que são sensores de presença. Quando, por exemplo, passa alguém, um motoboy, algum obstáculo, você está próximo de alguma coisa, ele tem um alerta sonoro lá dentro. E ele tem lá atrás também, nos para-choques de trás, que estão ligados à câmera de ré. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na lateral do carro. As caixas de roda são em plástico, os pneus são 235,50 da Goodyear e rodas 18 polegadas. Ele tem como ângulo de entrada 17,4 graus, altura livre do solo 215 milímetros e ângulo de saída 25,4 graus. Aqui na lateral, o espelho, ele tem repetidor de seta, ele tem mais uma câmera que completa o circuito, que um dos diferenciais legais desse carro é que ele tem uma câmera 360 graus, depois a gente vai mostrar lá dentro no Media Kit, e uma luz, que é uma luz de presença. Quando você chega e vai abrir o carro à noite, ela ilumina o espaço que você vai entrar. Continuando aqui pela lateral, todos esses cromados, que dão um ar de elegância ao carro, aqui atrás também. E agora a gente vai dar uma olhadinha no porta-malas. O porta-malas eu abro aqui, pela chave, ele não tem aquela abertura elétrica do Ford Edge. Ele tem bancos rebatíveis. E eu vou deixar aqui embaixo toda a litragem para que vocês possam saber, tanto com os bancos rebatíveis usando até aqui, quanto usando até o teto. Quero mostrar para vocês que as pessoas normalmente perguntam, o estepe é um estepe temporário, não é o estepe igual às rodas, não seria, portanto, a quinta roda. E aqui atrás, para completar, como eu falei lá para vocês, a inserção dos sensores de estacionamento e de obstáculo, enfim. E para dar mais um requinte, ele tem este friso aqui cromado e aqui embaixo também este friso cromado. Isso tudo traz elegância para o carro. Se a gente olhar aqui em cima, depois a gente vai olhar por dentro, mas aqui, antena tipo barbatana e um teto solar panorâmico que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Vamos lá para dentro agora conhecer o carro. Abrindo a porta, eu vou me sentar e mostrar o espaço para vocês do banco da frente. O banco da frente é enorme, mas deve ter uns 30 centímetros da minha perna até o banco da frente e ele está posicionado para mim. A altura já é um pouco menor, mas também é uma boa altura. Eu devo ter uns 12 centímetros aqui até o teto do carro. Lembrando que eu tenho 1,64m, uma pessoa de 1,80m ainda deve sentar bem aqui nesse carro. Aqui, os bancos revestidos em couro comportam a revista em ambos os assentos. A saída de ar aqui, como eu sempre mostro para vocês, ele tem duas saídas de ar, porém não muito eficientes. A quantidade de vento que sai daqui não achei muito legal. Quem está atrás sente calor se não aumentar o vento lá na frente. E uma tomada USB aqui atrás. A porta, mostrando para vocês, o acabamento é impecável. É um couro claro, mostrando a costura aqui, vidro elétrico e aqui o acabamento da caixa de som. Quero mostrar para vocês aqui dentro também os cinco lugares, que de fato se senta bem. Se você estiver na configuração para quatro pessoas, você tem um apoio de braço com porta-objetos. Todos os bancos com apoio de cabeça traseira, que é obrigatório, e cinto de três pontos. Além da fixação Isofix para cadeirinha de nenê. Para entender o porquê desse espaço todo, eu vou passar um pouco de medidas para vocês. Esse carro tem de entre-eixos 2,71 metros. Comprimento 4,58 metros, 1,96 metros de largura, 1,67 metros de altura. E como muita gente pede o peso também, um dado importante, 1.632 quilos. Essas são as medidas principais dele. Vamos lá para frente agora para conhecer o resto. Entrando aqui, eu aperto o botão para abrir. Os espelhos rebatíveis voltam para o lugar automaticamente. E a gente vai dar uma olhada nessa primeira parte do carro. O acabamento, assim como atrás, aqui imitando madeira. Um acabamento impecável do couro. E toda essa parte de acionamento dos vidros elétricos e dos espelhos, ergonomicamente, ela fica um pouco acima do nosso braço. Eu diria que um homem alcança mais fácil do que nós, mulheres. Mas, isso é um detalhe de ergonomia. Aqui o banco, o banco do motorista. Ele tem todos os ajustes elétricos, tanto de altura, para cima, para baixo, para frente, para trás. Aqui do encosto e aqui aquela almofadinha maravilhosa, que fica redondinha na coluna, que eu amo. Vocês sabem que todos os carros da Porsche e também o acionamento, tanto de chave quanto de botão, são feitos do lado esquerdo. O território traz essa pegada da Porsche. Aqui, a gente tem ajuste de altura do volante e de profundidade. E aqui o volante, também em couro, com couro furadinho aqui, para não transpirar a mão, pespontado, com uma costura grossa, que dá um excelente acabamento e uma ótima empunhadura. Olhando o painel de instrumentos. É um painel de instrumentos colorido, digital, onde ele é acionado por essa tecla. Você consegue ter as informações do veículo, se está em áudio, para o telefone, enfim, em que ponto você está. Aqui você consegue retornar as funções. Do lado de trás, a gente tem todo o acionamento do conjunto óptico do carro. Aqui embaixo, a gente tem uma alavanquinha para o piloto automático. E do lado direito, todo o acionamento de limpador de para-brisa dianteiro e traseiro. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a ativação do som. Você consegue mudar as estações. E aqui, este botão permite que você acione, através de voz, o comando de voz, as funções da central multimídia. Aqui embaixo, nesses botões, a gente tem o acionamento do ar-condicionado. Aqui, a função automática do ar-condicionado. Pisca alerta, desembaçador dianteiro e traseiro de vidros. Vindo para cá, aqui no fundo, depois a gente mostra, mas você tem o carregamento do celular por indução. Lembrando que não basta você colocar, você tem que ativar na central multimídia a função carregar telefone. Vindo para o câmbio, é um câmbio CVT que simula oito velocidades. Aqui, o freio é elétrico. Você tem também a possibilidade da função esporte, onde você consegue ter uma pegada mais esportiva para dirigir. E desse lado, a gente tem parte de segurança ativa, assistente de permanência em faixa. Aqui, você tem o par que assiste, porque o carro estaciona sozinho, quando ele acha uma vaga, tanto no paralelo, quanto no perpendicular. E aqui, é aquele alerta sonoro que eu falei para vocês, quando passa algum objeto ou na frente do veículo ou atrás. Ele apita aqui. Aqui, a gente tem um comando do som ou um comando da função que estiver ativa lá. Por exemplo, como a climatização, como a câmera, você mexe por aqui. Mais um porto-objetos. E aqui, um porto-objetos muito legal, com abertura central. Ele abre em duas partes, bem profundo, onde você pode guardar bastante coisa. Quero chamar a atenção para o acabamento que é primoroso nesse carro em especial. Aqui, a gente tem couro, aqui a gente tem um outro acabamento que imita madeira, aqui a gente tem black piano e aqui a gente tem couro branco dos tecidos. Vocês podem observar que as junções são absolutamente precisas. Não há nada desencaixado e nada que possa gerar barulho. O porta-luvas de uma excelente capiência e aqui a central multimídia da Ford. Ela vem com uma novidade que você pode priorizar, você pode dividir em quatro e você pode priorizar o que você quiser ver em tamanho grande. Outra novidade desse carro é que você consegue conectar o Apple CarPlay sem fio. A gente tem duas entradas USB aqui, que eu só vou precisar se eu for conectar via Android Auto, que ele ainda não faz Android Auto sem fio. Mas o Apple CarPlay ele faz. Que é via Bluetooth. Vou mostrar meu celular, ele está conectado, eu vou clicar no Apple CarPlay e vai aparecer espelhado o meu celular. Tranquilamente consigo navegar por ele. Posso ver meu Spotify, posso mexer em tudo que eu precisar do meu carro. E aí, voltando para cá, eu aperto esse botão e volto para as telas novamente. Então, agora vamos dar uma olhadinha na tela de ar-condicionado. A gente tem todas as regulagens para cima, se você quer o vento só para baixo, se você quer o vento aqui em cima também, se você quer a reciclagem de ar. E duas coisas legais. Ele tem aquecimento dos assentos, tanto do motorista quanto do passageiro, assim como a refrigeração do assento. O ar-condicionado é digital, mas não é dual zone. É importante mostrar esse detalhe. Aqui a gente tem, então, dividido aqui, a gente tem as configurações de rádio e aqui a gente tem as configurações do veículo. Vamos aqui para vocês verem como você faz a configuração para que você consiga fazer o carregamento do celular. Que também ele tem um lugar aqui embaixo que você precisa ativar lá no painel, onde o carregamento sem fio começa. É um carregamento por indução. Então, você vai em configurações do veículo, configurações gerais e aqui você chega no último carregador sem fio. Você pode ativar ou desativar esta função. E aí, aqui, a gente vai voltando para as telas. Vamos voltar para a configuração do veículo, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Configuração de luz ambiente. Isso o Ford Edge já trazia. Você pode, aqui eu não sei se dá para ver, aqui nas portas, você tem uma luz, pode ser lilás, pode ser azul, pode ser verde, pode ser vermelha. Isso à noite fica muito claro. E você escolhe a cor que te traz conforto para usar dentro do carro. Além dessas configurações, vamos nas configurações de segurança do veículo. Aqui estão ativados tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Aviso de colisão frontal, configurações de colisão frontal, freio de emergência autônomo, aviso de detecção de ponto cego e aviso sonoro da detecção do ponto cego. Também você faz por aqui. E voltando aqui, de novo, para as telas todas divididas, o grande charme desse carro e também de segurança é a câmera 360 graus. Como eu mostrei para vocês, tem na frente, na grade, tem nos dois espelhos e tem atrás. Então, por exemplo, se eu ligo o pisca para a direita, ele vai me mostrar o que eu tenho do lado direito. Se eu ligo o pisca para a esquerda, ele vai me mostrar o que está acontecendo do lado esquerdo. Se eu engatar a ré, ele vai me mostrar o que tem atrás. Isso ajuda muito na hora que você está dirigindo, fazendo uma manobra ou algo do gênero. Com relação ao multimídia, essas são as novas configurações da Ford, que trazem muito conforto e segurança para quem está dirigindo. Essa versão é dotada de teto solar panorâmico. Então, com um simples toque, ele abre totalmente. E depois, com mais um toque, eu consigo abrir só um pouco ou abrir totalmente, totalmente não. A parte, obviamente, cortada do teto solar. Mas fica uma área bem grande, aberta, onde pode entrar bastante ar. Muito confortável. E você pode usar assim, ou simplesmente usar o contrário, com o teto assim e a cortina aberta para que entre luminosidade. E isso sempre na versão titânio. E aqui, com um toque, ela volta e fecha totalmente. Vamos mostrar para vocês o motor. Ele é um motor bem fechado, bem compacto, 1.5 litros, turbo, motor EcoBoost, o famoso EcoBoost da Ford. Ele desenvolve de potência máxima 150 cavalos a 5.300 rpm, torque máximo de 22,9 kgfm, entre 1.500 e 4.000 rpm, tração dianteira e tanque de combustível de 52 litros. Aqui, ele tem algumas indicações que mostram o acesso, por exemplo, à água para o limpador de vidros. E aqui, eu sempre gosto de mostrar para vocês, e da Ford é realmente primoroso, esse revestimento acústico. Para que ele serve? Novamente, aqui também, que é um lugar difícil de você encontrar o revestimento acústico. Aqui também tem. Ele absorve toda a vibração eventual e o barulho do motor para que não vá para a cabine. Dá muito resultado, especialmente nesse carro. É um carro muito silencioso. Quando a gente dirigir, vocês vão perceber isso comigo. A gente vai andar agora um pouco na rua, percurso de rua, e eu vou falar um pouco com vocês sobre suspensão e freios. Esse carro tem freios a disco, sendo na frente ventilados e na traseira sólidos. A suspensão dele é McPherson e a traseira é Multilink. Isso traz muito conforto. Eu vou filmar mais para frente um pouquinho na estrada. Vocês vão ver o conforto que isso traz ao dirigir, para quem está guiando. Então, vamos andar mais um pouquinho. Não tem buracos aqui, tem apenas algumas imperfeições. Mas que vocês vão poder sentir como esse carro anda liso. Ele anda realmente redondo, muito, muito liso. Gostoso de dirigir. A Ford fez uma parceria com a Leandrini. Então, ele vem como opção. Você pode comprar já blindado de fábrica. Qual a vantagem de você ter o carro blindado de fábrica? Você tem garantia de 5 anos do material da blindagem e de 3 anos dos itens que foram modificados. Essa blindagem é nível 3A, homologada pela Ford. Então, quem vive nas grandes cidades e tem medo de ser sequestrado, sabe que a blindagem é uma excelente alternativa. Nós estamos fazendo um trecho de estrada agora e eu quero ver se vocês conseguem sentir como ele anda bem. Eu vou fazer uma ultrapassagem. Ele arranca muito bem, muito rápido. Esse carro, para que vocês saibam, o combustível dele é só gasolina, porque esse carro vem importado da China. Eu estou fazendo um valor de 7,7 km por litro, mas eu fiz um percurso misto. Meu percurso foi cidade e estrada. A Ford informa como consumo 9,2 na cidade e 10 km por litro na estrada. Vocês sabem que essa avaliação é feita em condições absolutamente especiais, que não refletem o nosso dia a dia. No meu dia a dia, dirigindo com cuidado, sem enfiar o pé, obedecendo aos limites de velocidade da estrada e da cidade, eu fiz 7,7 km por litro. Se você está buscando um SUV médio, tem várias opções no mercado. Vamos relembrar três delas, o Compass, a Tiguan e este carro aqui, o novo Ford Territory. Aconselho que você entre e leia todos os opcionais que cada carro oferece dentro do preço que está marcado, porque tem uma grande variação. A Ford sempre mostra nas apresentações tudo o que eles trazem de série no carro, que na maioria dos concorrentes são pacotes opcionais. Então o preço acaba mudando bastante com relação a isso. De resto, quero agradecer a Ford, muito obrigada por ter emprestado o carro para o canal Carsug, para poder fazer uma avaliação em primeira mão. Esse carro vai ter duas versões de acabamento. A SEL, com preço a partir de R$ 165.900, e a Titanium, que é essa aqui, com preço a partir de R$ 187.900. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curte, comente e compartilhe. Deixa aqui seus comentários que eu quero saber o que você achou. Tchau, até a próxima!